Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Toyota, que quer Hilux mais barata que pode ser feita aqui na Argentina. Tá? Quando eu falo aqui na Argentina é porque é América do Sul, né? A gente importa de lá. Mas enfim, antes de comentar tudo sobre essa nova Hilux aí, eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos. Tá bem devagarzinho galera, então conto muito com a ajuda de todos pra que a gente consiga crescer cada dia mais. Peço para todos deixarem seu like e se inscreverem, vamos embora! Ah, estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição, vamos embora! O conceito de picape mais acessível foi apresentado junto ao protótipo elétrico do modelo e a gente vai falar disso agora pra vocês. A Toyota apresentou na Ásia a Renault EV, que está servindo como um primeiro passo, ainda que conceitual, tá? Em direção a oferecer uma Hilux 100% elétrica. No entanto, não foi o único protótipo revelado na ocasião, já que a empresa ainda exibiu mais um modelo, que é a IMV-0, que pode ser uma boa notícia para a América Latina também. Os colegas aí da Motor1.com, Argentina, afirmaram que um conceito IMV-0 revelado pela Toyota, durante a comemoração de 60 anos de atuação na Tailândia, tem uma proposta voltada ao baixo custo, baixo custo né, e modularidade para diversas aplicações de trabalho. Com sua base, como sua base seria compartilhada com a Hilux fabricada na Argentina, haveria a possibilidade dessa Hilux mais barata, vamos dizer assim, ser feita no país vizinho também. O nome do conceito faz referência ao projeto Innovate International Multipurpose, né, então, veículo né. Isso daí, pronto, enfim. É iniciando aí, iniciado pela Toyota em 2004, então tem muito tempo, né, que trouxe renovações para modelos como Hilux e a própria SW4. Isso indica que ela compartilha um chassi com longarinas e travessas, tá, mas com uma abordagem diferente, que nas palavras do Akio, né, Toyota, é desenhado, entre aspas, tá, falando dele, desenhado para apoiar o crescimento econômico e a mobilidade para todos, fecha aspas, aspas aí, segundo a Toyota, né. A equipe de design e desenvolvimento também disse o seguinte, abre aspas, passou muitos meses no campo observando o estilo de vida e as necessidades dos proprietários em potencial, então, fecha aspas, é, então, basicamente é algo estudado para os mercados emergentes, né, então, vamos ver aí se realmente cai na, na, na vontade do povo, né, ter um, um veículo assim. O resultado é, é realmente notável, né, em um veículo que mais parece uma caminhonete urbana do que realmente uma picape. O IMV-0 tem uma aparência moderna e simples, com superfícies planas e cercadas, e cercadas aí, né, para proteger de plástico preto, incluindo aí faróis, para-lamas, borda da caçamba e o perímetro de toda a cabine. Acrescenta ainda um bagageiro aí modular de no teto, ganchos no capô e uma longa e baixa caçamba, tá, para poder adaptá-la às diferentes necessidades de utilização. Há ainda também um degrau lateral na caçamba para facilitar o acesso a ela, tá. Esteticamente tem alguma semelhança com o Oli, que é um conceito da Citroën, e a grelha, né, semelhante também à da Han Rebel, que temos aqui no nosso mercado. Mas a verdade é que compartilha traços de design com o Concept Cruise EV, recentemente apresentado pela própria Toyota, que por sua vez, né, lembra o FJ Cruise, né. Para dar um pouco de charme, o IMV-0 tem detalhes aí em vermelho, rodas de liga leve e faróis em LED. Durante o evento, o presidente da Toyota comentou que a chegada do IMV-0 às ruas deve acontecer durante o ano de 2024. Apesar de ter sido mostrado ao lado de uma Hilux elétrica, a expectativa é que o modelo de produção seja a combustão. O próprio Akito Toyoda, né, deu uma ideia ao comentar que os modelos elétricos, abre aspas aí para o que ele disse, né, não são a única forma de atingir as metas mundiais de neutralidade de carbono. E acrescentou também que os combustíveis sintéticos livres, né, de emissões e oxigênio, hidrogênio, perdão. A novidade é algo que a marca vem trabalhando há muito tempo, incluindo a recente Hilux movida a hidrogênio. Então a Toyota vem realmente se dedicando bastante, né, para trazer aí a emissão de carbono zero. Só que vamos ver, né, qual dessas realmente, dessas propostas, se vai ser carro movido a hidrogênio, se é veículo a etanol, enfim, vamos ver qual dessas propostas realmente vai acabar vingando aqui no nosso mercado, beleza? Mas enfim, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquela força, se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais, tá? Valeu!